Fala, galera! Beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do nono ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é notícia. Então, acompanhe agora os objetivos da aula. Ler e compreender o fragmento de uma notícia, identificar o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, localizar informações explícitas, identificar tempo e modo verbal, identificar tipo de argumento. Então, iremos analisar a notícia, no geral, seus elementos composicionais e também sua linguagem, a forma como ela é construída a nível de linguagem. Temos aqui a notícia que iremos abordar. Professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Ela está em um site da BBC News Brasil. Esse é o seu suporte. Ela foi publicada no dia 21 de abril de 2018. Você já visualizou também a imagem que mostra como o professor aí ilustra, como o professor utiliza durante suas aulas as notícias falsas para ensinar. Temos uma definição. O que é? Que gênero é esse? Notícia. É um gênero jornalístico que tem, por finalidade, informar um acontecimento atual através de sequências descritivas e ou narrativas, com linguagem informal, clara, objetiva, impessoal. Na terceira pessoa, veicula-se principalmente por jornais, revistas e rádios, impressos ou online. Isso mesmo. Então, a notícia faz parte do gênero jornalístico, desse campo jornalístico. É responsável por trazer uma informação. O objetivo dela é informar o leitor. Então, nós não encontramos ou não deveríamos encontrar opiniões do jornalista que a elabora. é informar. Isso mesmo. As opiniões que podemos encontrar dentro de uma notícia, já que ela é impessoal e objetiva, são dos entrevistados. Isso mesmo. Depoimentos de pessoas envolvidas na notícia, no fato, isso sim, elas podem opinar. Agora, o elaborador, o autor da notícia, não tem esse papel de opinar, e sim de informar. A sua linguagem, ela é uma linguagem formal, pelo que podemos observar. Por que formal? Se é veiculado em um site, como vimos, ou até mesmo impresso e distribuído em uma cidade, em um estado, é necessário esse cuidado com a linguagem. Se fosse uma linguagem coloquial, uma linguagem popular, algumas pessoas teriam o entendimento, a compreensão comprometida. Por quê? Elas não saberiam algumas gírias, algumas palavras que são usadas só em determinada região. Isso comprometeria o entendimento, já que com a internet, você pode acessar uma notícia de qualquer lugar do mundo, através do site e do jornal. Então, esse trato, esse cuidado com a linguagem é necessário. Vamos ver a estrutura, como é os elementos, as partes que formam a notícia, como esse texto é formado. Nós temos a manchete, ou o título, que ele tem o papel de chamar a atenção do leitor, isso mesmo, de resumir o fato. Depois, nós temos o primeiro parágrafo, o início, onde nós temos respostas para seis perguntas. O que acontece? Quem está envolvido? Quando? Onde? Como? E por que esse fato se deu? Então, essas perguntas são respondidas logo de início, porque tem uma cadeia de importância na elaboração da notícia. Primeiro, são apresentadas as informações mais importantes. E, na sequência, nós temos o corpo da notícia, que tem o papel de apresentar mais detalhes dos fatos apontados no Lire. Isso mesmo. Então, os detalhes, as minúcias, nós temos ali no corpo da notícia. Os depoimentos, algo mais detalhado, sempre está na sequência, não no primeiro parágrafo. Vejamos agora todos esses elementos, esse cuidado com a linguagem e essa estrutura, na notícia que iremos ler. O professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Temos já aqui o quando, 21 de abril de 2018. Alvo de debate ao redor do mundo, por seu possível impacto na democracia, as fake news, notícias inventadas, geralmente com o objetivo de viralizar na internet e influenciar consumidores e eleitores, têm sido usadas em uma escola particular no interior paulista para ensinar pensamento crítico e pesquisa científica. A iniciativa é do professor de ciências Estevam Zilioli, de Ourinhos, a 360 quilômetros de São Paulo, que desenvolveu um curso semanal voluntário no contraturno para alunos do ensino médio. Os próprios estudantes buscam as notícias de cunho duvidoso para análise em sala de aula. A ideia é que eles próprios se perguntem, essa notícia tem fontes e dados confiáveis? Merece ser acreditada e compartilhada? Eles trazem as notícias das quais ficam desconfiados. Começamos com notícias de ciências e saúde, mas os alunos se interessaram também por notícias de entretenimento e política, por estarmos em um ano eleitoral, contas Zilioli, a BBC Brasil. O método de checagem é o mesmo para todas. Buscar informações de fontes confiáveis. Estou falando de método científico, de busca de informações seguras que possam ser demonstradas, até para eles entenderem que não é simples provar as coisas. A aula se centra em discutir as notícias e em encontrar formas de checar as informações online, buscando as fontes originais dos fatos ou pesquisando em artigos acadêmicos, periódicos, científicos, IBGE e sites de tribunais eleitorais, por exemplo. Entre as notícias já analisadas estão uma de que frutas ingeridas em jejum curam câncer, que os alunos perceberam que não tinha fontes seguras para garantir a afirmação do título, a de uma mãe que teria aplicado Botox na filha pequena. Os jovens foram atrás das imagens da mãe, que é participante de um reality show nos Estados Unidos, e estão tentando tirar suas próprias conclusões pelos vídeos. As nuances das notícias têm sido úteis para os alunos entenderem a categorizá-las, diz Zilioli. Vimos que há notícias falsas, mas também as que são baseadas em fatos verdadeiros, porém com títulos exagerados ou sensacionalistas, explica o professor, notando uma mudança no comportamento dos estudantes. As aulas vêm ajudando a estudante Giovanna XVI a identificar notícias falsas que circulam nos grupos virtuais, nas redes sociais. Algumas são notícias velhas. Quando vamos checar as datas e horários, vemos que tem gente que posta links de 2013, por exemplo, conta Giovanna a BBC Brasil. Eles já estão mais treinados a ver o que é falso ou não do que recebem do grupo da família, e pensam duas vezes antes de acreditar. Antes, se uma matéria era compartilhada muitas vezes, eles achavam que necessariamente era real. Agora estão percebendo que esse critério numérico não vale, e mesmo que eles percebam logo de cara que a notícia é fake, tem de confirmar isso com a metodologia. Isso mesmo, encerramos, você percebeu a manchete, o lead, tínhamos ali os indicativos mostrando o quando, o como, o porquê, o que está sendo informado. Ainda vimos o detalhe maior, através dos depoimentos no corpo da notícia, depoimento do professor, da aluna, e mais detalhes abordados ainda pelo jornalista da matéria. Agora, pensando juntos, o texto que acabamos de ler tem o objetivo de informar o leitor sobre um acontecimento, promover uma marca, produto ou serviço, apresentar uma opinião sobre um tema polêmico. E aí, qual é o objetivo dessa notícia? Informar, isso mesmo, letra A, informar o leitor sobre um acontecimento, sobre a iniciativa, o curso ministrado pelo professor. Agora, vejamos o exercício de número 1. Temos aqui uma fala do entrevistado, faça a leitura e responda. Como a fala do entrevistado é apresentada no texto? De que forma? Temos aqui uma fala do entrevistado, e em seguida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voltamos. E aí? Releu o trecho? Conseguiu perceber de que modo o jornalista apresenta a fala dos entrevistados, esses depoimentos, essas citações, como elas são mostradas no texto? Vejamos. A fala do entrevistado é destacada pelo uso das aspas e introduzida pelo uso do verbo discende, verbos de elocução, verbos do dizer. Isso mesmo. Então, se você observou os depoimentos, tanto do professor, como temos aqui no exercício, quanto da aluna, nós temos aspas. Essas aspas limitam, indicam que é a citação, que alguém está falando aquilo. Ainda, nós temos, por exemplo, o verbo explica, que é um verbo discende, que faz essa introdução ou essa conclusão. Então, mostra, expõe que aquela fala é de algum dos entrevistados. Agora, pensando juntos. Antes, se uma matéria era compartilhada muitas vezes, eles achavam que necessariamente era real. Agora, estão percebendo que esse critério numérico não vale. E mesmo que eles percebam, logo de cara, que a notícia é fake, tem de confirmar isso com a metodologia. Observou? Temos palavras em destaque, o pronome eles, e é bem sobre isso. O que esse pronome retoma? Letra A, membros da família. B, criadores de fake news. C, estudantes do curso. Se você olhar pelo contexto, é uma citação do professor, e ele está se referindo aos estudantes do curso. Isso mesmo. Então, ele usa os pronomes para evitar a repetição. Lembra, há um cuidado do jornalista em informar. Ele informa usando a linguagem formal, a norma padrão. Então, ele usa recursos para evitar repetições e tornar o texto mais dinâmico. Agora, veja o exercício de número 2. Qual ideia central é apresentada pelo professor? Qual que é a ideia em que o professor sempre traz a tona em seus argumentos, em suas falas? O professor, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Exercício de número 3, com base no mesmo trecho. Que tipo de argumento foi utilizado pelo professor para defender seu posicionamento? Ele tem essa ideia central, tem a sua opinião. E que argumento ele usa para defender? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. indicam, trazem qual é feito para o texto. Vejamos. O tempo que predomina é o presente no modo indicativo, produzindo o sentido de atualidade aos acontecimentos. Isso mesmo. Mesmo que o fato, o curso, já tenha acontecido, já tenha tido algumas aulas, ou o curso tenha parado, não existe mais, mas ele está sendo noticiado, ele acabou ontem, o verbo vai estar, predominantemente, no presente, porque é algo atual, e isso traz uma noção, uma ideia de atualidade, essa construção com esse tempo e esse modo. Pensando juntos sobre o mesmo trecho. Nos trechos acimas, podemos identificar quais características do gênero notícia. Letra A. Texto em primeira pessoa. B. Texto em terceira pessoa. C. Linguagem formal. D. Linguagem informal. Vejamos, nós temos aqui, o professor usa fake news. A iniciativa é do professor. Os próprios estudantes buscam. Então sim, se você pensou que o texto está em terceira pessoa, é o que ocorre. Nós temos a ideia de ele, de eles. E ainda, a linguagem é formal. Nós não temos gírias. Não temos uma linguagem popular. E sim, uma linguagem formal. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, realizamos a leitura de um fragmento da notícia Professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Reconhecemos elementos de estilo e de sentido, como também as características que compõem o gênero textual. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!